Bom, galera, em 2022 o anime de Naruto está comemorando 20 anos. Pois é, já tem tudo isso de tempo que o anime clássico começou a ser lançado. Porra, 20 anos. Quem aqui acompanhou desde o início? Gostaria de saber. Você acompanhou desde o início? Eu duvido que tenha alguém aqui. Se tem, o cara já deve ser até pai de família. Mas como o anime está fazendo aniversário de 20 anos, a Shonen Jump está fazendo uma série de comemorações. Eles estão lançando algumas coisas especiais para dar alegria para nós, para os fãs. E alguns desses lançamentos foram... Porra, disparar a internet, vai por mim. Os principais lançamentos que eles divulgaram na Jump Festa 2022 foram duas adaptações para o mangá de duas Light Novels. Para você que não está ligado, vamos lá. O universo de Naruto tem várias séries de Light Novels que contam várias histórias do mundo ninja. Elas servem principalmente para a gente acompanhar histórias secundárias desse universo. Então, nisso, a gente tem a chance de acompanhar tramas de pessoas secundárias. Sabe? Ver eles se desenvolvidos nessas histórias. Porque são coisas que a gente não consegue ver no anime principal porque não dá tempo. Está muito espremido ali. Por exemplo, a gente já teve Light Novel sobre o Gaara. Sobre o Shikamaru. Sobre a Sakura. De outros personagens também. E algumas dessas histórias são canônicas, ok? Outras não, mas algumas são. Então não vai pensando que tudo é filha, não. Mas como Light Novels são basicamente livros, né? São como livros. Então o estilo de histórias que eles contam e o jeito que eles contam também acaba sendo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver no mangá e no anime. Que tem um tom mais leve, né? Um tom mais de boa. Já vão entender mais sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Uma das novas que vai ganhar adaptação para mangá é a Konoha Shinden, Pergaminhos Ninja das Fontes Termais. Essa é a história protagonizada pela Mirai Sarutobi. É a filha do Asma. E também pelo Kakashi Yugai Sensei. Nessa história Mirai é escalada para meio que escoltar o Kakashi Yugai numa viagem de aposentadoria para o País das Fontes Termais. E essa história é bem maneira porque a gente consegue conhecer um pouquinho mais sobre Mirai. Que é uma personagem da nova geração, filho do Asma e da Kurenai, né? Que a gente não viu muito no anime. Só que eu também não sei se adaptar justo essa novel para o mangá foi uma boa escolha. Porque essa nova já foi adaptada para anime. Há algum tempo a Konoha Shinden, essa Light Novel, foi adaptada para o anime de Boruto. E a história foi bem fiel ao que a gente leu no novel. Então assim, eu fico me perguntando, pô, qual é a necessidade de trazer outra adaptação dessa mesma história? Só que para mangá a gente já viu no anime, sei lá. Assim, eu gosto da Mirai pra caramba, eu gosto dessa novel. E eu gostei também do arco do anime. Mas será que valia mesmo a pena trazer a mesma história só que adaptada para outro meio, entende? Eu acho que seria mais interessante trazer uma adaptação de outra história que não teve a mesma oportunidade. Por exemplo, o Gara, o Osaka.